Me dá garota, eu vou embora Licença, oi pode entrar, oi garotinha Alice Tudo bem? Sim Trouxe os meus feed story 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 Como que é o nome disso mesmo? Feed jet story Pra gente brincar Então vamos começar Vira assim E vamos começar Um, dois, três, já Vamos ver quem faz Consegui Agora sim, Alice Ó Ó Um, dois, três, já Nossa, como é satisfatório, né, esses negocinhos, é tão legal brincar com isso. Ah, muito é na peixinha, é muito mocinha, né, cara, não é muito peixinha. Ô, bebê, ah, mas não é mais bebê, né, eu esqueço, você já é mocinha, né? É. Você já fez quantos anos? Trouxe. Só isso? Quantos anos é? Três? Três, três, você tem três anos. Ó. Vamos brincar com o polvo, olha, uau, que polvo gigante, dá ele pra mim. Sim. Hum, e eu te dou o meu. Como você divide suas coisas, hum, vamos trocar, então, você me deu o seu pra mim, e eu te dou o meu, porque como você é pequenininha, eu sou grandinha, é melhor esse polvo ficar com a clara mesmo. Fofinho, né? É, eu vou ter chatinho. Vamos cantar uma música, nós duas? Sim. Qual música você gosta? Sabela. Então vamos cantar, canta aí que eu te acompanho. A Sabela é bonita, porque ela fala, fala pra moana, chá, 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 chá. Cala ela falando comigo, ela pequena tocha é minha, cola e tenho chaminha, cola nena, cola nessa pedra pra que me cola com a mamãe com a mamãe com a mamãe. A caninha. Deu tudo de mim, sei o que quero, lavou eu, com emoção, brilho na escuridão, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Vamos cantar mais uma música. O sabão não lava o pé. Tchú, 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 tchú. Não lava o tche não tche, ele mora lá na água. Bica, ela na chua. Pode. A lana na poxá. Pode. A lana na poxá. Uhum. Bom, garota Alice, eu vou ter que ir embora, tá? Eu tenho que ir embora. Dá meus fitijetes que eu vou embora. Me dá. Me dá, garota. Eu vou embora. Me dá. É minha. Coisa linda. Eu não quero dividir os fititórios, é tudo meu. Vou levar tudo pra mim. Mamãe. Não adianta chamar sua mãe. Mãe, eu vou com a minha coxa. O que foi, Alice? Eu vou com a minha coxa. Mas não pode, Clara. Tem que dividir as duas, um pouquinho pra cada. Mas eu fui mais rápida num torneio. Eu queria que a minha gente fazia assim, rapidão. Fala pra ela que vocês são amigas. Amigas dividem, né? Amigamente. Tá bom. Tem que dividir mesmo. É, a gente é amiga. Toma. Então, já que a gente é amiga. Um, três. Tudo isso pra mim ou pra você? Só um. Tá bom, então. Um pra você, tudo isso pra mim. É só um? Dois. Tem aí, tem dois. Eu acho, Clara. Tá bom. Então, eu te dou o seu bicho bipolar de novo. E a gente fica aqui. Três a três. Fechou, garocinha? Tá, então. Amigas. Vamos cantar aquela música? Amigas pra sempre. Nunca vamos nos separar. Então, vamos terminar o vídeo? Porque eu vou embora pra minha casa. Alice, mas o que eu ensinei pra você? Acabei de ensinar que tem que dividir com a sua amiga. Ela vai ficar triste. Ela vai pra casa sem os feed toys dela. Eu falei, a minha fóba se abogou de um mico. Não, eu não tô brigando. Eu só tô falando que você tem que dividir com a Clara. Porque vocês duas são amigas. Fofó, mamãe, eu vou cá. Olha onde eu puse o meu feed jet, Alice. Alice, ó. Agora eu vou embora. Não. Pode me ir. Fofó, mamãe. Não adianta chamar, mamãe. Esse feed jet é meu. Você não sabe brincar. Acho. Mamãe. Tchau pra você. Mamãe. Então, lá o seu polvo. Toma, Clara. Então eu devolvo o seu polvo. Tchau, bebê Alice. Eu vou embora brincar na minha casa. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau, Clara. Manda um beijo pra sua mãe. Mando. Tchau, garotinha Alice. Toma cuidado no caminho, Clara. Quando você chegar, você me liga. Tudo bem, tia. Eu vou falar a minha fóba se apocou. Eu vou falar a minha caracol. Tchau. Tchau, Clara. Tchau, filha. Alice, você chamou a Clara de feia, mas ela é sua amiga, filha. Não. Pede desculpa pra ela e a gente vai terminar o vídeo. Falar que não pode brigar com as amigas. Bacanão. Isso. Amigas é amigas, né? O que eu falo, eu tô no pé, eu sempre falo que é doce. Aí eu vou botar a cara pra casinha. Não, não, não. Deixa eu ver um poção. Ó, eu vou passar. Aí eu falei, tá bom, já brinquei com você. Eu vou tentar pegar tudo. Aí vai pra gente briga. Você não deixa. Me dá, meu. Eu vou tentar catar tudo, tá? Você não deixa. Não, Clara. É meu. Então, me dá, me dá. Tá, vai. Tá, vai. É minha. Coisa linda. Vamos brigar, vai. A gente tem que ficar puxando assim. Aí a Jéssica vai fazer. Mamãe. Não é pra você chamar sua mãe. Ó, a gente tem que brigar, porque aí eu vou tentar pegar tudo e você não me deixa. Vai, vai. Deixa eu pegar tudo e você toma de mim, vai, Alice. Falar, não pode. Tem que dividir. Vai, eu vou partir. Pede desculpa pra ela e a gente vai terminar o vídeo. Falar que não pode brigar com as amigas. Avocatinho. Tchau, galera. Deixa seu like. Inscreve aqui no canal se você gostou do vídeo. Não, não vai terminar o vídeo triste. Tem que terminar o vídeo ruim. Feliz, filha. Termina o vídeo feliz. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau, galera. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau, Alice. Tchau. Tchau, cara, filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.